Vai deixando as instalações do aeroporto Salgado Filho neste momento. Temos oficiais da Brigada Militar já subindo nas suas motos para fazerem a escolta. E novamente o grito, PQP tem que ter raça para jogar no Beirar Rio. Agora o batalhão de choque vai se posicionando para abrir espaço para o ônibus colorado. E teremos imagens em breve nas redes sociais de Rádio Grenal, arroba RD Grenal. Os policiais jogam spray de pimenta na torcida novamente. E nós conseguimos... Os policiais jogam spray de pimenta em torcedores que apenas gritam. Os torcedores gritam contra o momento do Internacional. E os policiais jogam spray de pimenta, Gesson. Acabei de respirar aqui, mas a gente segue a cobertura. O batalhão... O batalhão de choque, Gesson. Ele afasta os torcedores do ônibus. E nesse momento, o ônibus se endireita para deixar as instalações, Gia. Agora, o ônibus colorado junto da van. Recebi uma pedra no braço, viu, Gia, mas tudo certo. Agora, a brigada militar atira bombas de gás lacrimogênio nesse momento. E também balas de borracha contra a torcida colorada, que é dispersa aqui no aeroporto Salgado Filho. Temos imagens, em breve iremos transmitir nas redes sociais de Rádio Grenal, bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e balas de borracha. Arremessados por parte da Brigada Militar contra os torcedores do Internacional, Gia Soares. O ônibus colorado agora se dirige para o CT Parque Gigante, onde nesta tarde teremos treinamento. Treinamento, treinamento fechado, a primeira atividade depois da derrota para o América Mineiro e o Batalhão de Choque.